E aí, seus mitos? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal... Alexandre Nária... Trazendo mais um vídeo pra vocês, esse não é de reação, como vocês viram aí no título, eu tentei desenhar aí o Levi. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no Speed Art, enquanto eu vou comentando também, beleza? E vou tentar fazer umas graças aí pra vocês, tá bom? Galera, já deixa like aí pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o chininho, e não fique de graça nos comentários, esqueci minha espada, mas você já sabe, né? Então tudo bem. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vou pegar essa imagem aí do Levi, tá? Essa imagem eu achei da hora, ele com esse olho preto aí, com certeza deve ser alguma montagem, eu não sei se ele aparece em algum episódio assim. Como você é burro? Acredito que não, eu não lembro disso pelo menos, tá? Eu não sei se isso daí é do mangá, enfim. Eu vou fazer aqui no Photoshop, tá bom? Vou tentar fazer esse desenho do Levi, obviamente não vai ficar naquela perfeição, porque já tem um tempo que eu não desenho, mas enfim. Então, vamos lá. Eu vou pegar aí e vou começar fazendo aquela rodinha que eu aprendi, né? Com um biscoito, sensei. Se não tiver a rodinha, a galera falou que não ia ter like, então eu já fiz a rodinha. Então aí eu já tô demarcando aí o rosto do Levi, o nosso querido mito do Shingeki no Kyojin, e já vou começar aí a fazer uma linha pra poder demarcar aí mais ou menos aonde vai ficar os olhos, né? Também a parte do nariz e tudo mais. Essa parte foi muito chata, cara. Muito difícil porque, mano, já tem tempo que eu não desenho a mão. E no computador então nem se fala. Eu nem lembro a última vez que eu desenhei assim no PC, né? Mas tá aí, eu consegui fazer, demorou um pouco. Obviamente vocês estão vendo aí no Speed Art, mas é isso aí. Agora eu tô fazendo a boca. Eu tive um pouquinho de dificuldade também, porque essas boquinhas aí de japonês é meio chatinho de fazer, ainda mais no computador. E, mano, é uma coisa sinistra. Mas já saí me tascando ali lá o tracinho também no queixo, né? Porque o queixo também não ficou tão fino. Não sei por que esses caras insistem em fazer esses queixos fininhos, né? Tô fazendo agora as pálpebras dele, né? E agora também a sobrancelha. Foi outra coisa chatinha de fazer. Mano, cara, essa sobrancelha do Levi tá muito bem feita, né? Tá mais bem feita aí do que de muitas mulheres, se copiar. Pra quem já tá um tempo sem desenhar, até que tá de bom tamanho consegui fazer aí, né? De uma forma bem poroficional, mas ó. Agora já tô fazendo uma outra rodinha aí dentro. E ó, tá tendo rodinha, hein? Deixa like aí pro Negão pra poder ajudar o canal do Alexandre Nardia. E agora eu tô fazendo uma outra rodinha e outra rodinha dentro da rodinha. Marre, aê! Chega! Aí, ô biscoito, muito obrigado. E você tá me dando pra caramba aí, cara. Você me ajudou. Tô aprendendo a fazer as rodinhas por causa de você, hein? Então vamos lá. Então, olha só. Agora já tô aumentando um pouquinho. E, cara, a questão do cabelo, como vocês devem ter visto aí na thumbnail, eu sei que não ficou legal. Eu não descobri aqui exatamente como deixar um pouco mais fino, ser um pouco mais preciso. Acredito que deve ser também a questão da prática, que eu não tenho ainda. E eu fiquei fazendo toda hora, mano. Toda hora. Eu fazia, apagava. Fazia, apagava. E mesmo assim ainda não ficou com o resultado satisfatório que eu gostaria que ficasse. Então, eu tô toda hora aí misturando aí as camadas, né? Usando o Ctrl E. Não sabia. Pra poder juntar isso aí. Imagina assim, olha lá. Toda hora eu tô apagando. E, mano, é brabo. Eu tentei fazer a mão livre também. Esqueci o nome agora dessa ferramenta aí de caneta, né? Mas tá aí. E, bom, o cabelo ficou daquele jeito ali com uma bosta, mas saiu o cabelo pelo menos. Agora eu tô fazendo a parte da roupinha e botando mais traços e traços e traços aí pra vocês verem o desejo do Xandão. Beleza? Essa parte aí de trás também do cabelo dele eu tive uma certa dificuldade de fazer justamente por não ter aquela habilidade, né? De tá fazendo sempre. Não ter aquele costume, como eu falei, já tem um tempão como é que ficou uma bosta. Tá parecendo que ele fez uma chapinha meio maldosa, né? Enfim. Tem que ter prática. Se não tiver prática, não sai legal. E aí eu já fui e meti logo a mão livre, né? Eu já fiz a mão livre essa parte. E eu achei que ficou bem melhor. Mas, enfim, vamos lá. Aí eu tava meio que dando uma... Movimentado na boca, né? E é isso aí. Já comecei a pintar o desenho. E agora vocês vão ver aí o desenho, né? Sendo pintado aos poucos, né? Eu tô começando aí pela parte dos olhos. Como o olho dele tá tudo preto. E como eu disse e repito, tá muito top, cara. Muito maneiro mesmo. Essa questão dos olhos dele aí, cara. Gostei muito. Ficou da hora. Ficou parecendo até qual personagem, cara? Que tem essa parte dos olhos pretos. Eu esqueci agora o nome. Mas, mano, tá muito maneiro, cara. Essa hora aí eu tô pintando já as rodinhas que eu fiz, né? Pegando ali como referência a cor dos olhos do personagem que eu baixei lá no Google. Eu coloquei lá, escrevi Levi Ackerman. E apareceu essa foto desse mito aí, desse jeito. Beleza? Eu tô fazendo meio que uma meia rodinha aí. E pintando a rodinha de novo. E já tá aí feita a parte dos olhos pintado. Pra pintar, eu sou uma porcaria. Como eu já falei pra vocês, eu gosto mais daqueles desenhos que não tem tanta cor assim. Mas na questão do computador, como tem ferramentas à disposição. Então tem que aproveitar a ferramenta que tem, né? Então eu tenho que pegar também a prática dessa questão da pintura. Isso eu reconheço. Mas é isso aí. Como eu prometi pra vocês, eu estaria trazendo um desenho. Se vocês gostarem, eu faço aí. Eu tento fazer de outro personagem. Se vocês gostarem, deixem like aí desde o início. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Acabou. Mentira. É pra deixar o like, é pra ajudar o negão. Porque se não tiver like, se você não ajudar o negão, então não vai ter outro. Enfim, vamos lá. Bora! Aí agora eu tô demarcando o queixo também. Tô passando aí o... né? Pegando um pouquinho das cores, das referências pra poder fazer aí a sobrancelha. Né? A sobrancelha dele meio que tem uma cor de pele mais escura. Tô fazendo uma mão livre essa parte aí das ruguinhas dos olhos dele. E, mano, foi uma partezinha também meio chata de fazer, mas também interessante, né? Até pra poder pegar uma certa experiência com essa questão de sombreamento no PC, né? Como eu falei, já tem um tempo que eu não faço isso. Tô tentando voltar aí com vocês, tá? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Esse tempo todo parado mesmo, porque, enfim, né? Eu meio que desanimei, mas eu tenho que, né? Vim voltar aí de novo. Aos poucos eu vou voltando. Quem sabe eu não venha trazendo mais vídeos aí. Vai depender de você, né? E agora eu já tô fazendo aí as sombras, no caso, né? Mais claras, né? Agora eu tô demarcando aí a parte da roupa dele. Pintei agora. E, mano, se você não tiver deixado... É, não fechar nenhuma partezinha dessa linha. Deixou uma partezinha dessa linha aí, no caso. Dessas linhas aí um pouco abertas. Se você, na hora que for pintar, jogar aquele balde de tinta, você vai pintar ele todo. Vai pintar a tela toda. Vai ficar de uma cor só. Como aconteceu várias vezes aí, mano. Tomei uma surra. Essa parte do cabelo aí eu tentei fazer de novo. A mão livre, mas, enfim, né? De repente eu vou tentar baixar aquele programa que o Biscoito Sensei também usa. O tal do Retas Studio. Até pra poder experimentar. Fazer junto com vocês aí. Eu tô fazendo no Photoshop porque é um programa que eu já uso já tem um tempo. E aí eu tô fazendo aí aqueles meio que umas crateras no rosto dele lá. Vermelho. Que ficou muito maneiro. Essa parte eu já tô pintando mais de castanha. Outra parte ali eu já deixei escura mesmo pra dar a impressão de que a luz, a iluminação, ela tá vindo aí do lado direito ou esquerdo. Sei lá. É de esquerdo no caso, né? E é isso, cara. Essa parte aí de fazer a sombra do cabelo, mano. Eu tomei uma surra. Eu tentei primeiro fazer a mão livre. Depois aí, ó. Tá vendo? Agora eu tô usando aqui. Eu acho que é pintu. Pintu. Sei lá. Parece pintu. Enfim. Aí, cara, eu tomei meio que uma surra. Eu fui fazendo até que ficou, mas não ficou exatamente da forma que eu gostaria que ficasse. Não ficou o nível profissa igual o do Biscoito Sensei e também do meu outro amigo aí do Esboço e Artes, né? Mas tá aí. Eu tentei fazer para vocês, tá bom? Dei uma escurecida a mais ali na sombra do queixo dele. E agora, simplesmente, eu vou pegar uma imagem de paisagem, uma imagem bem legal, bem bonita que é essa daí. E vou botar de fundo. E pronto, está feito aí o nosso desenho. Então é isso aí, galera. Como eu falei no decorrer do vídeo, eu falo novamente. Se você gostou, deixa aí nos comentários também, de repente, aí algum personagem que vocês queiram que eu tente desenhar novamente. Até para, de repente, até aprimorar aí meus dotes desenhísticos, sabe? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero só agradecer aí o cara, o Biscoito Sensei e também o irmão aí dos Bosse Artes. Eles estão me inspirando nessa questão de voltar a desenhar. Mais especificamente, usando aqui o Photoshop, beleza? De repente, eu até baixo aí também o Retas para tentar desenhar nele, que eu acho bem legal. Mas, enfim, bota aí nos comentários se vocês gostaram, beleza? Então, galera, muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Não ficou aquele profissional, profissional, mas com o tempo a gente vai melhorando. Então, valeu, galera. Muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Até a próxima. Tchau.